Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, por solicitação do deputado Fernando Krelin, o Parlamento abriu espaço para a divulgação do primeiro seminário catarinense de inovação, Mercado Marítimo Naval. O evento vai ser realizado nos dias 28 e 29 de abril em São Francisco do Sul. A intenção é apresentar o mercado no país e também fora, com casos de sucesso. Um dos temas que serão abordados é relacionado aos empreendimentos portuários de Santa Catarina. Uma série de iniciativas está em andamento, principalmente no litoral norte. Os investimentos superam 5 milhões de reais. De acordo com o coordenador do evento, o estado é um polo marítimo e por isso precisamos trazer estes temas para o estado. É um assunto que não se discute, se trabalha muito, mas se discute pouco. Então a ideia é justamente trazer assuntos relevantes, temas que possam fazer diferença para quem está efetivamente trabalhando, para quem administra os terminais, para quem cuida da questão retroportuária, questão logística. Então a ideia é essa. Obrigada. 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 Obrigada.